Se atentamente ouvir a Deus Que os mandamentos sejam obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu comprar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Oh, Deus, sei que elas vão me alcançar Onde eu...